Bom, acontece no município de Jiparaná, que é a região central do estado de Rondônia, a nona Rural Show, um evento que reúne empresários, enfim, tudo ali, para divulgar, fomentar a economia do estado, do município também, a Rural Show, que é algo que é esperado, e esse ano tem um trabalho diferenciado, a apresentação, na verdade, dos reeducandos, um trabalho que eles, quando estão ali cumprindo a sua pena, a gente vai conversar com o Leandro Delgado, quer falar um pouco mais desse trabalho, dessa exposição também na Rural Show. Leandro, é uma oportunidade desses reeducandos mostrar, apresentar o seu trabalho. Então, hoje, na nona Rural Show de Rondônia, a própria Sejus, com o pessoal da rede de gestão social, montaram um stander, estão com um stander lá, para mostrar os trabalhos do reeducando, o que o reeducando produz dentro do sistema prisional. Hoje, nós temos lá, reeducando que produz artefatos de cimentos, marcenaria, corte de costura, oficina de costura, fábrica de boquetes, artesanato e material esportivo. Então, eu quero convidar a população para conhecer, prestigiar, os trabalhos que é confeccionado pelos reeducandos dentro do sistema prisional, onde esses trabalhos trazem renda para araeiros, traz remissão de pena, né? Então, a reexerção presente em prol de ressocializados e reeducando o sistema prisional de Rondônia. Esse trabalho lá é somente do município de Paraná ou engloba todo o estado de Rondônia, Leandro? Todo o estado de Rondônia. O pessoal de Ariquemes, temos também o pessoal de Jiparaná, com a PAC, Presidente Medes e demais comarcas que possuem os convênios. É uma forma também de expor o trabalho deles e futuramente, quando eles saírem de lá, já tem algo garantido. Sim, hoje a receição social, eles aplicam os cursos profissionalizantes, eles também têm os convênios. Hoje, nós temos 43 convênios no estado de Rondônia. Esses 43 convênios, ele possui 1.803 vagas para os apenados, né? Esses convênios podem ser empresa privada, como pública, onde funciona da seguinte forma. O preso, né? Ele é conveniado, ele vai receber um salário mínimo. Desse um salário mínimo, 25% volta para o DPEM. Esses 25% depois é retribuído em custos para os próprios apenados. E também, hoje, lá nessa Rondônia Rural Show, está presente o GAP. Nós temos também o GAP, está presente lá com todos os materiais, os meios necessários de intervenção. Uma curiosidade que a população é a PAC. Hoje, nós temos a PAC, o sistema PAC em Jiparaná, né? Onde funciona conforme os moldes de Minas. E a PAC também está presente lá na Rondônia Rural Show. A PAC, traduzindo para quem está em casa, para quem possa entender, Leandro. É a Associação de Presos e Condenados. E a PAC, traduzindo para quem está em casa. E a PAC, traduzindo para quem está em casa.